Oi, meu nome é Tegre Gual e essas são as minhas perguntas. Qual é o seu nome? Eu me chamo Fernando Vítolo. O que você faz? Bom, eu sou empreendedor, fundador da Unique. Antes era uma agência de publicidade, depois virou uma produtora de vídeos corporativos e hoje é uma produtora de conteúdo. Sou comunicador, tenho um canal no YouTube que leva o meu nome, Fernando Vítolo, onde eu publico também conteúdo no TikTok, Instagram e todas essas coisas mais. Quem é você? Olha, eu sou um sonhador. Marido, filho, sobrinho, parceiro, sou um monte de coisa. Mas sonhador eu acho que é uma palavra que me define bastante. E 2023? Todos os anos são muito bons. A gente passou por um momento, claro, muito difícil, desafiador. A gente está aqui, está vivo, está conversando, está gravando podcast, tomamos café, encontra com os amigos, celebra aniversário, vai ter Natal, Ano Novo, um monte de coisa boa. Então a gente precisa comemorar, celebrar a vida. No final das contas a gente está vivo. Então 2023 vai ser um ano muito bom. Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Caráter. Em termos de pessoas, eu acho que a coisa mais importante é você ter caráter. Então você arcar com aquilo que você fala, ser uma pessoa que não prejudica os outros, está preocupado em fazer o bem para o próximo. E mesmo que você esteja ali fazendo o seu, fazendo o seu negócio, querendo o seu espaço, você não ferir o espaço do outro, prejudicar o outro em prol do seu. Então eu acho que você precisa ser uma pessoa de caráter. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.